Senhor, estou aqui pra te adorar te dar o meu louvor e adoração oferecer meu coração a ti Senhor, estou aqui pra te adorar te dar o meu louvor e adoração oferecer meu coração a ti como gratidão quero te dar o meu coração quero oferecer o meu louvor Senhor, estou aqui pra te adorar a todos o teu grande amor quero me espaldar da tua unção o meu viver Senhor, estou aqui pra te adorar te dar o meu louvor e adoração oferecer meu coração a ti Senhor, estou aqui pra te adorar te dar o meu louvor e adoração oferecer meu coração a ti como gratidão quero te dar meu coração quero oferecer o meu louvor Senhor, estou aqui pra te adorar a todos o teu grande amor quero me espaldar da tua unção o meu viver minha vida está em Deus nEle eu posso confiar pois eu creio no seu poder minha vida está em Deus nEle eu posso confiar pois eu creio no seu poder quero te dar o meu coração quero te dar o meu coração quero oferecer o meu louvor a ti vou anunciar a todos o teu grande amor quero me espaldar da tua unção quero me espaldar da tua unção do meu viver quero te dar o meu coração quero te dar o meu coração quero oferecer o meu louvor o meu louvor anunciar a todos o teu grande amor quero te dar o meu coração quero me espaldar da tua unção do meu viver Senhor do meu viver do meu viver do meu viver Senhor 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 bouations muito Obrigado.